Há pressões tão fortes que às vezes chegamos ao limite das nossas forças. Aquela última gota, sabe? The last drop, a última gota. Se entornar mais uma gota, o caldo se entorna e a vida se estoura. Há muitas pessoas que vivem como se estivessem sempre a ponto de rebentarem. Você sabe que isto é uma doença e a reação a essas tensões, clinicamente nós chamamos de estresse. As pessoas vivem, todos nós vivemos, mas há pessoas que não aguentam efetivamente, não sabem lidar com isso e morrem. Eu, na realidade, eu entendo que o estresse é parte da vida. Eu entendo que quem não tem nenhum estresse é porque já morreu. E é inevitável, às vezes um pouco de estresse é positivo. Quando você tem que realizar alguma coisa importante na vida, se não houver um pouco de pressão, de tensão, você não realiza nada. Estresse, às vezes, um pouquinho, é inevitável, porque gera, às vezes, um pouco de energia, de capacidade, você luta para atingir os seus alvos. Mas eu sei que muito estresse, muita pressão, muita tensão é mal. É mal, porque às vezes as pessoas chegam ao limite. O copo já está cheio, não é a primeira nem a segunda, centenas de vezes que eu ouvi pessoas dizerem, apóstolo, eu estou a ponto de explodir. Estou a ponto de explodir, eu vou cair. E as pessoas não sabem que esse estresse é hoje, essa reação a essas pressões que as pessoas vivem, é hoje a razão de tanta doença, tantos problemas cardiorrespiratórios, tantos problemas imunos, autoimunos, conforme eu disse há pouco. Às vezes você fala, uma menina de 18 anos tem câncer de ovário. Você vai ver um menino de 5 anos, consulta com o psiquiatra e com o psicólogo, já não aguenta. Até tem pessoas que o cachorro já está estressado. Não é verdade? Eu tive uma vizinha que ela gritava tanto que o cachorro gritava igual a ela. Era um estresse naquela casa, era uma pressão. E você sabe, muitas das doenças autoimunas, muitos dos problemas cardiorrespiratórios, problemas circulatórios, AVCs, vêm dessa raiz aí. Por isso nós estamos já há dois meses falando sobre aquelas 18 áreas que geram as doenças. Olha aí, a falta de paz, os pensamentos negativos, sobrecargas de trabalho, dependências químicas, expectativas sem esperança, dietas, come-se mal, preocupações, ansiedades, problemas de família, memórias feridas, remorsos, problemas financeiros, relações quebradas, problemas do casamento, passado, coisas do passado, perfeccionismo, ressentimentos, necessidade de controlar tudo, maus hábitos. Então, você veja, todas estas são raízes aonde procedem, de onde procedem grande parte das doenças. Então, olha só, eu não conheço na Bíblia, além de Jesus, claro, alguém que tenha tido uma experiência tão forte, de excesso de estresse, de pressão, do que Paulo. Veja, volta lá, por gentileza, ao versículo 8. Olha como é que ele diz. Não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação. Aqui nos sobreveio. Paulo disse, houve um momento na Ásia, que foi tanta pressão, tanta guerra, tanto pé em cima, tanto problema, que a última gota estava chegando, ele disse, foi acima das nossas forças. Estávamos a pontos de desesperarmos, a pontos de desesperarmos. Ou seja, Paulo chegou àquele limite dos limites da vida. Talvez, o Espírito Santo, que sabe o porquê que começamos a tratar hoje deste assunto. Haja pessoas aqui esta noite, que estão vivendo de pressão em pressão, de tensão em tensão. E algumas pessoas já arrebentaram o seu coração. Nós precisamos de fazer cinco coisas, segundo a Bíblia Sagrada, para evitarmos este tipo de conduta. desestressar a vida. E olha que o que eu vou pregar é para mim, em primeiro lugar. Porque eu também vivo uma vida muito estressada. Então, vamos fazer cinco coisas juntos. Em primeiro lugar, liberte-se das suas frustrações. Porque o estresse, essa pressão, essa tensão que as pessoas vivem, que nós todos vivemos, cria muitas formas negativas de emoções. Cria ansiedade, cria preocupações, cria medos, culpa, vergonha, depressão, ira, frustração. Lembra-se que algumas destas passagens que eu falei das 18 áreas estão aqui incluídas? Então, nós não gostamos de emoções negativas, porque nós não sabemos lidar com emoções negativas. E como o povo de Deus não sabe lidar com isto, às vezes as pessoas pensam assim, bom, se eu sorrir, se eu aparecer com um sorriso na igreja, vou aparecer que sou forte, Jesus se orgulhará de mim. Isto é um erro. Eu, dizem na cadeia de situações estressantes, que a coisa que mais estressa uma pessoa é a morte de um ente querido. Eu estava falando há uns dias atrás que uma pessoa tinha perdido uma filha e liguei para dar meus sentimentos, meu amor, meu coração e a pessoa disse, não, não, não tem problema não, isto é para fortalecer a minha fé, isto vai ser bom para a igreja. Eu pensei assim, esta pessoa deve ter tomado uma dose de calmantes tão grande que já se passou, já está fora do ar. Não pode uma situação de morte a pessoa dizer, isto é bom para mim, vai fortalecer a minha fé, vou ser mais poderoso, a igreja vai vibrar com isso. Não, meus irmãos, não é diante de uma situação de frustração, nós não podemos ficar dizendo, glória a Deus, glória a Deus, amém, aleluia. O que Deus quer, não é que nós sejamos pessoas falsas. Deus não quer que eu seja uma pessoa falsa se eu estou passando por uma pressão de vida. Deus não quer que eu seja um hipócrita, um ator. Deus quer que sejamos pessoas reais e verdadeiras com emoções limpas. Agora, o que que a palavra me ensina? Porque tudo nosso está aqui. Eu ensino nesta igreja a construir a vida sobre a Bíblia. Olha o que que diz o Salmo 62,8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então, quando vem um sentimento negativo de frustração, daquele estresse, que quer derrubar a tua vida, você tem que confiar em Deus, e você tem que derramar o seu coração perante Deus. Porque quem não sabe fazer isso, quem não sabe buscar o recurso espiritual, começa a beber, começa a fumar, começa a se drogar, começa a pensar que melhor é um tiro na cabeça, e rebentam a vida. Você já viu, às vezes, uma pessoa, parece tão mansinha, tão mansinha, tão tranquilo. No outro dia, ela explode. De onde é que vem isto? Vem dos anos e anos. Depressão, tensão, sendo pisado, sendo humilhado. Às vezes, é uma esposa. Que o marido fica ali em abusos, violência verbal. Um dia, dois anos, dez anos, de repente, estoura uma artéria, uma veia no cérebro, dá-lhe um AVC. E a pessoa diz, mas aquela irmã parecia tão tranquilinha. Como é? Bom, só Deus sabe. Cada um é que sabe onde está lhe apertando o sapato. Então, Deus não quer que você reprima sentimentos. Deus não quer que você ignore esses sentimentos negativos. Deus quer que você os libere. Que você se liberte daquilo que te empurra para baixo. O Salmo 31, 22, disse, eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei. Olha o outro sentimento, quando a pessoa está debaixo de stress, depressão. A primeira coisa que ela pensa é o seguinte, olha, Deus não me ama mais. Deus não me ama mais.